Inscreva-se no canal e clique em curtir! Eu acho que tem algo vindo! O que? O que está vindo? Chegou aqui! Tempestade de areia! Pessoal, entre no veículo! Gente, ative as janelas de proteção! Espera, cadê o Hiro? Hiro! Eu vou atrás dele! Depressa, podem entrar! Hiro! Hiro! Cadê você? Hiro! Eu estou indo te pegar! Não sai daí! Peguei ele! Vamos nessa! Vamos para o leste! Lá tem uma caverna para nos protegermos! Entendi! Ufa! Está todo mundo bem? Sim! Estamos bem! Ainda bem que saímos daquela tempestade a tempo! Tudo bem, Hiro? Você assustou a gente! Esse não é o Hiro! Essa não! Eu peguei o animal errado! Eu sinto muito, mas... Quem é você? E para que servem essas orelhonas? Olha aqui! Eu te mandei uma foto dele, Kate! Pode pesquisar para mim? Claro, Léo! É uma raposa do deserto! A raposa do deserto é a menor raposa do mundo! E vive no deserto! Mas o Hiro não! E ele está lá fora sozinho! Com tempestade ou não, nós temos que voltar! Vamos nessa! O que está esperando, Jane? Vamos! Ai! Demoramos demais! Oh-oh! Como vamos sair daqui agora? Estamos presos! Essa caverna não tem fim! Talvez tenha outra saída! Ah! Mas eu mal consigo enxergar! Está muito escuro! Então use uma lanterna! Ah! Boa ideia! Quem está aí? Sou eu! Hã? Guarda-Rod! Como veio parar aqui, Guarda-Rod? Eu fui pego pela tempestade e achei essa caverna! Tem outra entrada ali atrás! Então vamos para lá imediatamente! Mas a outra entrada também está bloqueada! Essa não! Você sabe como sair daqui, Guarda-Rod? Temos que achar o Hiro! O Hiro? Hã? Mas cadê ele? Eu fui pegar o Hiro para escapar da tempestade, mas acabei pegando essa raposa do deserto! Bom, acho que podemos aprender algo com o nosso novo amigo! Cavar nossa saída! E o que estamos esperando? Vamos começar a cavar! Entendi! Gostaria de uma pá, Guarda-Rod? Não! Obrigado, Kate! Eu vou fazer como a nossa amiga raposa! Jane? Eu também! Muito bem, pessoal! Vamos sair daqui! Ah! É muito bom estarmos fora daquela caverna! A tempestade acabou! Agora vamos encontrar o Hiro! Acho que estão em boas mãos, Guardas Mirins! Se tem alguém que pode ajudar na busca, esse alguém é a raposa do deserto! Além da habilidade de cavar, também tem uma ótima audição e um olfato apurado! Vejo vocês por aí, Guardas Mirins! Tchau, Guarda-Rod! O que acha de voltar com a gente para procurar o Hiro? Você ajuda muito a gente! Hiro! 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 A raposa do deserto encontrou o álcool! O que ela achou? É a mochila do Hiro! 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 Olha! Um buraco! Espera! Volta aqui! Precisamos da sua ajuda! Não se preocupe! Não vamos perdê-lo de vista! Boa ideia, Kate! Aonde ela está indo? Filhotes de raposa do deserto! Então, ela não estava procurando pelo Hiro! Espera aí! Hiro! Hiro! Você está bem! Desculpa por ter deixado você aqui! Não teríamos achado o Hiro sem a ajuda da raposa do deserto! Obrigado! E desculpa ter te levado por engano hoje! Parece que o Hiro fez novos amigos nesse tempo! Tchau, raposa do deserto! Tchau, raposas do deserto! Oi, guarda-mirincaio! Tudo bem? Oi, Leo! Estou no sul da Austrália hoje e você não vai acreditar no que eu achei! É uma toca grande com pegadas misteriosas perto da entrada! Sabe o que mais? Tem umas pedrinhas em forma de cubo do lado de fora! Ah, e elas cheiram mal! Me pergunto que bicho mora lá dentro! Eu vou mandar uma foto dessas pedrinhas pra vocês! Pedra mal cheirosa em formato de cubo? Que estranho! Caio, nós vamos buscar mais informações sobre esse animal misterioso! Enquanto isso, tome cuidado e não entre nessa toca! Nós não sabemos o que tem aí dentro! Entendido! Eu vou esperar vocês aqui fora! Nós te chamamos daqui a pouco! Câmbio desligo! Alô? Tem alguém aí? As pedrinhas em forma de cubo são suas? Alô? 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 Ah, não! Isso é péssimo! Oi, Léo! Sou eu de novo! Oi, Caio! A ligação! Está tudo bem? Então, quanto a isso, temos mais informações sobre o animal que você está procurando! É um bombate! E as pedrinhas com cheiro ruim, na verdade, são cocô de bombate! Então eu fiquei preso na toca do bombate? Legal! Preso? Mas como assim? Então, eu estava esperando fora da toca, mas eu caí dentro dela! Foi acidente! E a entrada ficou bloqueada! Ah, não! Você está bem, Caio? Eu estou bem! Só está um pouquinho escuro aqui! Mas eu trouxe um lanchinho, então, tudo bem! Ótimo! Eu e a Kate já estamos a caminho para te ajudar! O Hiro achou mais uma toca! Parabéns, Hiro! Ela é bem grande! Que animal será que mora aí dentro? Olá, guardas mirins! Guarda Rocky! O que estava fazendo na toca? Eu estava treinando minhas habilidades com estas garras! O que vocês estão fazendo aqui? O guarda mirin Caio ficou preso numa toca depois de encher uns cubinhos de cocô! Não estamos conseguindo encontrá-lo! Está tudo bem com você? Não muito! Acabou o chocolate! Vocês já chegaram? Ei, que som é esse? É um bebê vombate! Olha, eu fiz mais um amigo! Ah, mas que fofinho! Que bom ter feito amizade, Caio! Aguenta firme! Estamos a caminho! Câmbio desligo! Não temos tempo a perder! Vamos nos separar para procurar! Guarda Rocky! Pode procurar naquela parte da mata e nós procuramos na outra! Ótima ideia, Léo! Boa sorte, guardas mirins! Léo! É um vombate! Será que a toca onde o Caio está preso pertence a esse vombate? Vamos segui-lo para descobrir! É um dingo! Hiro, volta aqui! Não, Léo! Nós precisamos seguir aquele vombate! Ele pode nos levar até a toca do Caio! Eu sei que o Hiro vai ficar bem, tá? Ele vai saber lidar com o dingo! Nós temos que salvar o Caio! Tem razão, Kate! Vamos lá! Uma toca de vombate! E o cocô é exatamente igual! O chapéu do Caio! Nós encontramos a toca! Cuidado, Kate! Pode ser o dingo! Guarda Rocky! Hiro! Você está bem? Olá, guardas mirins! Eu vi o Hiro perseguindo um dingo! Vocês estão bem? Sim, estamos! É nessa toca que o Caio está preso? Sim, é aqui! Muito bem! O que nós estamos esperando? Que bom que eu já treinei as minhas habilidades! Vamos ajudar também, Kate! Eles chegaram! Viu só bebê vombate! Os meus amigos vieram me salvar! O Hiro achou alguma coisa! Uma calça? Obrigado por me ajudarem! Pode devolver a minha calça? O Hiro tentou me tirar da toca e tirou a minha calça sem querer! Foi muito legal te conhecer, bebê vombate! Obrigado por terem me recebido na sua casa! E muito obrigado por me tirarem da toca, pessoal! Nada de fumaça ou fogo por aqui, Léo! Entendido, Peio! Como está por aí, Kate? Incêndio involuntário à vista? Tudo limpo, adiante! O que foi isso? Hiro, aonde você está indo? Está vendo isso? Espera a gente! O Porquinho da Índia Gigante! Ele está preso! Aguenta firme! Vamos te tirar daí rapidinho! Só mais um pouquinho! E você está livre! Oh! É um porquinho amigável e gigante! É amigável! Mas que animal ele é? Bem, vamos descobrir! Te mandei uma foto dele, Kate! Pode conferir? Vamos ver! Ah! É uma capivara! Uau! Então você é uma capivara! Eu nunca tinha visto uma! Bem, é melhor a gente andar pela floresta em busca de incêndios! Tchau, capivara! Tchau, amiguinha! Tchau! Te vejo mais tarde! Oh! Oi de novo! Acho que ela gostou de você, Peio! Sério? Opa! Ela pode vir com a gente, Léo? Por favor! Por favor! Por favorzinho! Claro, Peio! Podemos deixá-la no caminho perto de um rio! Eba! Esse parece um lugar bom pra deixarmos a nossa amiguinha! Isso! Ela vai se sentir em casa aqui! Vamos, capivara! É hora de nadar! Ela não quer ir! Hum... A gente só precisa de um motivo pra... Oh! Já sei, já sei! Uma bola? Pra que essa bola? Isso é pra capivara! Se eu jogar a bola no rio, talvez ela pule na água pra pegar a bola! Tipo o Hiro, brincando de bola! Acho que não custa tentar! Vamos lá, amiguinha! Pegue a... Bola! Hiro! Hã? Guarda-roque! Olá, guardas mirins! O que tá fazendo no rio, guarda-roque? Oh! Eu estou recolhendo redes de pesca! Os animais podem acabar se machucando se ficarem presos nelas! Foi isso que aconteceu com a capivara! Capivara? Oh! Olá, dona capivara! As capivaras são ótimas nadadoras! As suas patas ajudam elas a nadar! Elas são animais amigáveis! Fumata! Oh-oh! É um incêndio florestal! Essa não! Por favor, todos fiquem calmos! Eu vou apagar o fogo! Esperem aqui, guardas mirins! Toma cuidado, guarda-roque! Temos que levar os animais pro outro lado do rio! Vamos colocá-los no nosso veículo! Nós temos um plano! Boa ideia! Ué, cadê a capivara? Ah, ela está ali! Tem mais fumaça agora! É melhor a gente correr! Peguem os animais! Todo mundo aí? Oh, nós vamos voltar pra buscar vocês, prometo! Guardas mirins ao resgate! Super veículo, ativar! E lá vamos nós! Pessoal, olha! A capivara está nos ajudando! Incrível! Valeu, amiguinha! Essa não! Depressa, Leo! A fumaça está chegando no rio! Tá legal! Segurem-se! Ah! Chegamos! Rápido, vamos tirar os animais daqui! Temos que voltar pra pegar os outros! Tá bom! Entre em pessoal! Vamos buscar os outros animais! Tá bom! Entendido! Segurem firme! Estamos chegando! Ufa! Conseguimos! Agora vamos tirar os animais do super veículo! Entendido! Entendido! Pessoal, olha! A fumaça está sumindo! O guarda-roque deve ter apagado o fogo! Oh! Guarda-roque! Você está bem? Eu estou sim, Leo! Está tudo bem! O fogo foi apagado! Muito bem, guardas mirins! Eba! Conseguimos! Bom trabalho, guarda-roque! Inscreva-se no canal e clique em curtir!